A gente falou de Ricardo Nunes, falamos também como pegou no ninho bolsonarista, no núcleo bolsonarista, essa entrevista que Ricardo Nunes deu neste final de semana. Ele chega a defender Jair Bolsonaro, mas diz que não é muito vinculado a ele, que ele não é seu padrinho político. Isso pegou muito mal entre os bolsonaristas, que já falam em alto e bom som. Haverá um outro nome de direita, e aí estão defendendo duas alternativas. A primeira delas, o senador Marcos Pontes, de São Paulo, que seria uma candidatura própria do PL. De outro lado, convencer Rodrigo Garcia, que já foi governador de São Paulo, está afiliado ao PSDB, perdeu as eleições de 2022, mas a possibilidade dele ser candidato a prefeito, e isso seria um tiro na candidatura de Ricardo Nunes por parte do PL. Porque você tiraria o PL da chapa de Ricardo Nunes, que é do MDB, e também o PSDB. Lembrando que Ricardo Nunes era vice de Bruno Covas do PSDB. E uma das bandeiras dele nas eleições municipais é justamente levar essa imagem de ser o herdeiro do capital político de Bruno. Então, vamos lá.